Olá carinha do canal do YouTube, mais uma vez aqui para vocês. Aqui galera, estou tentando mostrar um rio aqui, olha o riozinho aqui, olha. Cadê os peixes, não é não galera? Não sei onde foi parar os peixes, os peixinhos. Você gosta de peixe, meu amor? E se eu fosse um peixe, você ia me tratar como? Não sei. Olha lá galera, o céu, como vocês podem ver, em vários ângulos. Olha lá o céu, olha lá. Será que vai chover, meu amor? Será que vai chover? Olha lá galera, olha o céu lá, como vocês podem ver. Não sei galera, se vai chover, mas está nublado. Lembrando galera, amanhã é meu aniversário. Espero que Deus me dê muita paz, muita saúde para mim, para poder vencer essas batalhas, entendeu? Do dia a dia. Espero que eu possa viver mais alguns anos, ao lado da pessoa que eu amo, se ela quiser também, é claro. Não sei, você quer, meu amor, para casa, viver mais algum tempo comigo? Ou você acha que já deu o que deu? Ou você não quer mais viver comigo? Não, sim. Eu sei, eu sou chato, não sou? Não. Não. O que que eu significo para você? Chatura? Enjoeira? Ou... Você borréia anônima? O quê? Você borréia anônima. Você vai ser sincera comigo aqui agora. Ser sincera, como você nunca foi antes. Eu tenho mal-alhe? Não. Eu tenho sebo? Não. Eu cago na roupa? Não. Eu mijo na cama? É, às vezes quando você está na palda. Eu tenho CC? Não. Eu sou... pedido ou cheiroso? Cheiroso. Bom de cama ou ruim de cama? Bom de cama. Não vale mentir não, Luana? Não, eu não estou mentindo. Beijo bem ou mal? Bem. E... Outra coisa. Eu entrei na sua vida para trazer paz, amor, alegria? Ou eu não te trouxe nenhuma dessas coisas? Sim, eu trouxe dessas coisas, sim. Mas, assim, na realidade dos fatos, eu significo muito para você ou apenas um pouco? Muito. E você espera um dia casar comigo mesmo, de verdade? Sim. Você tem esse sonho? Sim. Tá certo. Obrigado, meu amor. Obrigado de verdade mesmo, tá bom? Hum. Obrigado mesmo pelos seus esclarecimentos, tá bom? Hum? Te amo, tá bom? Eu sei que às vezes eu sou chato, às vezes eu sou enjoado, mas o que eu sinto por você é verdadeiro. O que eu sinto por você é sincero. O que eu sinto por você é de verdade. Nunca duvide do meu amor, Luana. Pois se você duvida do meu amor, você duvida de mim também. Tá bom? E eu não te conheci numa privada. Eu te conheci e foi num centro. Mas pra quem não sabe, galera, não é centro de macumba não, tá bom? É centro espírita, onde se toma sopa. E é isso, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Desculpa aí qualquer coisa, porque eu tomei roco. E é isso mesmo, galera. Tamo junto, entendeu? Fideliza aí no like. E é nóis. Até o próximo vídeo. Espero da galerinha aí, meu amor. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. É isso aí, não é? Não. Não é isso aí, meu amorzinho? Tamo junto, né? Olha lá. Sim. Pera aí que tá caindo a cabeça. Olha lá, tá caindo os cabelinhos dela. Porque ela esqueceu de dar uma pitiada nos cabelinhos. Sacara. Os cabelinhos, tá até lá. Tá até ventando pra cima. Tá parecendo que as duas antenas de caminhão, assim, ó. Indo pra lá e pra cá. Olha lá, tchau pra galera. É nóis. Ela é nóis, meu amorzinho. Até o próximo vídeo, não é? Aham. Hum? É. Hum? É nóis, galera. Até o próximo vídeo.